Tenho muitas histórias, estou aqui para as contar Há novos e há velhos e todos vou assombrar Tenho muitas vozes para descrever-me um bocado Muitos nomes tenho, muitos encanto Na Rússia sou Ivan, na Suécia sou Ião Na Alemanha em Orã, em Portugal sou João E nos sítios onde andei aprendi esta lição Aquele que tem bom senso é mais forte que um leão Por vezes há tristeza, contra a felicidade Mas depois fica tudo bem Para a eternidade Aquele que tem bom senso é mais forte que um leão Legenda Adriana Zanotto